Investir na Bolsa de Valores deixou de ser só para empresários. A oferta de rendimento alto chama a atenção. Hoje a Bolsa de Valores é acessível a todos os investidores. Não é a necessidade de você ser milionário para investir na Bolsa de Valores. Você pode investir na Bolsa de Valores com pequenas quantidades de capital. Investimento que está mais próximo da população desde 2002, com a divulgação da Bolsa principalmente através da internet. Com a popularização do mercado de ações, hoje o número de investidores em Minas Gerais é quatro vezes maior que há cinco anos. Este crescimento superou o de estados como São Paulo e Rio de Janeiro. O mineiro tem a tradição de ser conhecido por guardar o dinheiro debaixo do colchão. Na realidade, o mineiro está descobrindo a Bolsa de Valores. É uma forma de manter o seu capital bem investido e com a remuneração mais vantajosa do que a renda fixa, digamos assim. Danilo é engenheiro mecânico e há dois anos descobriu o mercado de ações. Ele começou com cinco mil reais e hoje tem mais de quarenta. Tenho conseguido bons resultados, digamos aí uma média de 3 a 4% ao mês, comparado com uma renda fixa que eu teria em média de 0,6% ao mês, creio que isso é uma boa vantagem. Para se tornar um investidor, o primeiro passo é buscar informação. Inicialmente eu comecei a participar de algumas palestras oferecidas pela corretora e achei essa área muito interessante, porque antes de ser acostumado a trabalhar só com poupança, investindo meu capital em poupança ou na renda fixa, a gente tinha certeza que teria no final do mês, só que era uma quantidade pequena. Então eu falei, poxa, é uma oportunidade de a gente aprender e estar ganhando uma rentabilidade maior. Tchau, tchau.